A osteoporose é uma doença que pode atingir todos os ossos do corpo, fazendo com que fique fracos e com a possibilidade de quebrarem aos mínimos esforços possíveis. Os principais tipos de osteoporose são a osteoporose pós-menopausa, que atinge após a menopausa, fratura de coluna, que pode ocorrer também. Tem a osteoporose setil, que atinge pessoas com mais de 70 anos. Tanto a fratura de coluna quanto a de quadril pode ocorrer na osteoporose sentil. Osteoporose secundária atinge pessoas com doenças renal, hepática, endócrina, hematológica ou que usam alguns medicamentos, por exemplo, no caso dos corticoides. Mas quais são os fatores de risco para a osteoporose? Há um conjunto de fatores que influencia e muito e acaba favorecendo o desenvolvimento da osteoporose. A menopausa, com a interrupção da menstruação, ocorre assim a diminuição dos níveis de estrogênio. O estrogênio 7, que é o hormônio feminino, que é fundamental para manter a massa óssea. Também tem o envelhecimento, que é a perda de massa óssea, que aumenta com a idade. A heretariedade, a osteoporose é mais frequente em pessoas com antecedentes familiares da doença. Dieta pobre em cálcio, porque o cálcio é fundamental na formação óssea. Então, a sua obtenção, a partir da alimentação, é imprescindível para poder prevenir a osteoporose. Então, é muito importante consumir alimentos à base de cálcio também, tá? O excesso de fumo e de álcool, tá? Pessoas que fumam muito e bebem, tem se observado aí uma maior influência da osteoporose entre as pessoas que consomem álcool e fumam em excesso. A imobilização prolongada, tá? O exercício físico, ele constitui um importante estímulo para a formação e o fortalecimento dos ossos. Então, grandes períodos de imobilização e a falta desse exercício pode levar à osteoporose, tá? Medicamentos. Alguns medicamentos, como corticoides, em tratamentos de longa duração, acabam favorecendo também essa redução da massa. Então, por isso que é muito importante todas essas dicas, porque aí posso te ajudar aí para, se você já tem, não ter tanto agravamento e você que também, que não tenha, possa ajudar você aí, poder fortalecer aí para não ter osteoporose, né? Comente aqui embaixo se você conhece alguém que tem, se você tem. Vamos compartilhar aí informações, é muito importante aqui para o canal, os comentários, o like e a sua descrição. E não se esqueça também de compartilhar, se você conhece alguém aí que precisa saber mais sobre o assunto. Ah, qual é a cidade que você também está vendo esse vídeo? A gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.